Somente pela fé os enfermos são curados Somente pela fé e os mortos ressuscitados Somente pela fé os leprosos ficam limpos Somente pela fé e os maríticos vão dar Somente pela fé, somente pela fé O nome de Jesus, a casa de Deus vai enxergar Somente pela fé, somente pela fé Somente pela fé